Não, eu tava falando de chuva, de fraude, e a gente vai falar de chuva que tá faltando na Grécia, né? Não, tá faltando chuva e o negócio tá muito sério e as imagens são assustadoras, viu? O que mais precisa é chuva na Grécia, porque uma forte onda de calor provocou incêndios florestais imensos que já são considerados os piores do ano. O fogo intenso está destruindo matas, até mesmo pelos arredores de Atenas. As equipes de bombeiros tentam apagar o fogo com a ajuda de moradores que enfrentam problemas respiratórios por causa da fumaça. É, tá muito difícil, Glenda, o melhor da noite. Conversou com a brasileira Fernanda Silva, que vive há cinco anos na Grécia. Ela contou que nunca viu tanto fogo e tá preocupada com a possibilidade de que esses incêndios que você vinha falando possam chegar a outras cidades gregas. Vamos ver o que ela diz. Esse incêndio que começou em um determinado lugar e agora já se alastrou por quase metade do estado de Ática aqui, ele é o maior que já ocorreu durante todos esses anos ou o maior que eu já vi até então, pelo menos, né? Foi assustador porque eu mesmo estando distante do lugar que se iniciou, eu pude ver as chamas bem longe, pude ver o céu vermelho mesmo estando à noite. Então as chamas, elas começaram realmente altíssimas, de uma maneira que não dê pra conter rapidamente. Os incêndios desse ano estão diferentes dos outros anos, porque tá acontecendo tudo muito mais rápido, né? Que o clima tem ficado cada vez mais seco, né? A ação criminal tem aumentado. Muitos dos incêndios estão sendo causados propositalmente, eu acredito, e por isso tem piorado. Nesse ano, por exemplo, foi registrada uma morte no incêndio até agora. Só um corpo foi encontrado, mas nós não sabemos o tanto de vidas que foram perdidas, né? Infelizmente, a população tá sem ter pra onde correr, né? Que o governo, ele não tem investido, infelizmente, em uma política pra poder prevenir os incêndios ou pra poder conter quando os mesmos ocorrem. O governo emite um sinal de alerta pra todos os moradores que chegam no celular de cada um, informando que há possibilidade de ocorrer um incêndio e pra você evacuar a sua área. Mas o que acontece? A Grécia não tem caminhões de bombeiros suficientes pra poder conter tantos incêndios. Aqui eu tenho vizinhos e conhecidos que estão se mobilizando pra ajudar na contenção do fogo e também no resgate de animais, arrecadação de qualquer outro tipo de suprimento que as pessoas estão sofrendo as consequências possam precisar. Apesar de eu não estar localizado exatamente onde estão ocorrendo os incêndios, a qualquer momento esse fogo pode se alastrar rapidamente. Todas as áreas ao redor estão consideradas em risco, né? Inclusive no alerta que eles emitem, o ideal é você não sair se você não tiver necessidade. E é isso que eu tô tentando fazer no momento.